Caro amigo, peço licença para meus versos recitar. Vou falar da água doce que temos em nosso lugar. Aqui é o seguinte, a água, essa aqui é a água do desanigador, que realmente é para beber, para cozinhar, dar banho recém-nascido, e antes dessa água se dava banho nas crianças, aí ficava, criava aqueles carocinhos como bretoeja, porque a água do açude, a gente dizia assim, é uma água grossa e não faz bem a criança, e depois da água desanizada, aí as crianças melhoraram muito. Toma banho, a pele fica normal, não tem problema de mudança de pele, não fria mais aqueles carocinhos, não tem mais problema. Nós temos uma água aqui de primeira qualidade, e estamos, graças a Deus, de parabéns por isso. Chegou o programa Água Doce, para essa água transformar, e agora nesse momento acabou o sofrimento que tem em nosso lugar. E aí